O que ele disse? Ele disse que a única maneira de ele vir ao nosso show é se tivéssemos uma estrela de Natal. Se tivéssemos uma estrela de Natal, como podemos ter uma estrela de Natal? Só existe uma. Pois é. E é da igreja. Pois é. Então, se só tem uma e não é nossa, como poderíamos ter uma estrela de Natal? É, eu consegui! Não é que funcionou, hein? Não é que funcionou. Não é que funcionou. Não é que funcionou. Não é que funcionou. Não é que funcionou.